E aí, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest, aqui quem fala com vocês é Xavier, e vamos continuar liberando os cards básicos do Paladino, praticar perito, e vamos escolher um adversário. Ah, vamos ver, mão inicial, Senhor da Guerra não, fora, líder do Raid com Berserkai, mano, pode dar bom, hein, e arma, boa pra remover. É, já vou utilizar a arma pra remover esse gnome leproso. Eu quero muito essa carta pra montar o meu deck de Face Hunter, eu tinha ela antigamente, e rapaz, eu subi ranking nervoso com essa carta aqui. É muito boa pra começar. É, vamos passar o turno. Jovens, não se esqueçam, se vocês estiverem curtindo a série de Hearthstone, não esquece de deixar o like, compartilhar com quem vocês conhecem que jogam o jogo também. Eu sei que eu tô mostrando aqui a série inicial, né, liberando os cards básicos, mas eu pretendo sim fazer as expansões, fazer os conteúdos de Bosque das Bruxas e das outras salvadoras de Udum, que é a mais recente. Então dá aquela força. Mete o dedo nesse like aí, e vamos continuar. Tá na hora de derramar um pouquinho de sangue. É, vai Berserkramani mesmo. Tava pensando em utilizar a moeda, mas... Provavelmente vou usar só no turno 3. É, ele utilizou a palavra sombria. E agora? Líder do raid pra não buffar ninguém, não sei se vale a pena. É, vou tocar um turno 4 aqui mesmo. Vai o Yeti pra tocar o terror. Que filho da mãe. Ele tá doidinho pra mim dar dois golpes e ele comprar duas cartas. Mas eu vou jogar o líder do raid. Ele vai se ferrar. Agora eu vou jogar a arqueira élfica, sabe por quê? No próximo turno eu posso buffar ela com essa carta aqui e remover um lacayo bem forte. Tiro e... E vou atacar com essa arma. O ideal não é você manter essa arma por muito tempo, porque ela é fraquinha. Geralmente ela consegue remover lacayo de turno 1 e 2. E se você vier com a defensora Vera prateada na mão, aí você pode acabar desperdiçando. Porque uma arma substitui a outra e consome toda a durabilidade dela. Essa carta eu tenho que remover ela do campo. Vou colocar aqui o Sendin pra proteger o Yeti. E vou buffar a arqueira. Será que ele tem alguma magia em área? Tem. A nova sagrada. Que burrice. Ah, era certeza que ia vim isso aí. Pra que eu bufei a arqueira? É, bufar a arqueira foi burrice. Vou jogar o Yeti. Vou summonar um lacayo. Ah, nunca mostrei pra vocês, mas o Harpstone Deck Tracker também mostra aqui o indicador de ataque que eu tenho presente na mesa. Que pode atacar. Por exemplo, o Yeti e o recruta do Punho de Prata não pode atacar por enquanto. Porque eu acabei de jogar eles. Então só tá contando três do Sendin. Aí você não tem que ficar somando. Mesmo assim eu ainda somo, cara. Eu não confio nisso aqui. Eu toda vez contabilizo quando eu vou dar o Letal. Que pena que ele usou essa magia. O Yeti tava preparado pra matar isso. Agora ele vai explodir ainda no final. É isso que ele faz, né? Explode e causa dois de dano. Caramba. Se eu atacar com ele e atacar com o Sendin. Não vai sobrar ninguém. Se eu atacar só com ele e com o Punho de Prata. Vai dar cinco. Eu posso bufar com a Clerga, mas aí ela morre também depois. Indecisão, hein? Eu tenho o Quebra-Feitiço na mão. Perfeito. Sua magia não salvará você. Pensando aqui a rodo. E era a coisa mais simples a se fazer. Precisamos purificar a nascente da sua. Nossa, essa carta aqui pra deck de sacerdote é muito, muito boa. E essa aqui é outra carta monstro do sacerdote. Vamos ver. Eu tenho dezesseis de dano na mesa. Posso colocar este aqui. Ou posso colocar o meu gigantão. Se eu jogar o gigante, com certeza ele vai matar com alguma magia. Mas é uma das opções. Vou atacar esse cara aqui. Vou eliminar essa praga aqui também. Fiz isso só pra me garantir. Os lobos de gelo estão prontos. Nossa, essa jogada dele foi interessante, cara. É um combo muito forte. Copiei um dos meus melhores lacais. Um 10 barra 10. Pena que acabou pra ele. A última partida foi muito boa. Sempre tive resposta pra enfrentar o sacerdote. Vamos ver. Custo 1, 3, 4. Tá boa a mão. Eu tenho uma arma que pode reduzir ainda o custo do Corsair em pelo menos um ponto. Vai me ajudar. Vou colocar a arma e vou atacar. Ela tem 4 de durabilidade mesmo. Durando o turno 1 e 2, matando algum lacai já me ajuda muito. Ai, que filho de uma puta, hein. Agora eu só tenho que jogar o Armani. Porque eu tenho que matar essa carta dele ali. Tá na hora de derramar um pouquinho de sangue. Não vou nem conseguir buffar o Armani. É, mas agora ele jogou uma que é bronca também, hein. Vou ter que jogar o Asa-luz. Agora somos amigos. Oi, amigo. Golem coleteiro. Golem coleteiro. Último suspiro evoca um golem danificado 2 barrom. Olha o tanto que essa carta é boa. Ela é custo 3, tem 2 de ataque e tem 3 de vida. Se você somar ali com o golem que ela já vai sumonar quando morrer, dá no caso um 3, 4, 5. Meu, bom demais, velho. Essa carta aqui é muito, muito boa. E ela é uma carta comum. Eu quero matar o golem. E eu quero matar isso aqui. Posso buffar com a clériga. É, vou buffar com a clériga. Precisamos purificar a nascente do céu. No próximo turno eu utilizo o Martelo da Ira. Poderia ter utilizado agora? Poderia. Isso aí eu não imaginei que ele ia fazer. Nem vi o lendário que eu liberei. Seus lacais ativam o último suspiro duas vezes. É, mas eu não tenho nenhum com o último suspiro nesse deck. Eu quero muito eliminar uma carta dele. Tá me batendo muito. Tá difícil, hein? Mano, tem um lacai eu vivo. Vamos ver o que eu faço. Esse aqui é 4-1-7. Não compensa jogar. Muito fraquinha. Não tem ponto de ataque. É, vai ser indim. Com poder heróico. Estou tentando diminuir o custo do gigante para depois tacar ele. Consagração, tinha que ser consagração. O interessante do gigante é que até mesmo lá cai o inimigo. Contabiliza aqui para reduzir o custo dele. Nossa, como é que eu vou enfrentar isso aqui com Fúria dos Ventos? É, vamos ver. Ele vai atacar com esta? Não. Já me ferrei. Tiro... E quero. Fala! O filho da mãe saiu com a mão perfeita também, mano. Em todo momento ele tinha a resposta para me atacar. Nossa, quase impossível vencer essa aqui. Precisamos purificar a nascente do... Vai cruzar o dedo para ele atacar o gigante. Mesmo assim, não tem como. Não. Carta nova liberada, humildade. Mude o ataque de um lacaio para um. É, só que essa eu não vou colocar no deck, não. Pelo martelo da predição. Lutarei com honra. A última carta liberada é boa. Só não quero colocar ela porque acho que não é necessário tantas magias com esse deck básico aqui. Vamos ver. Custo 3, 4, 5 e o asa-luz. Vou tirar esse 5 e esse 4. Quebra feitiço no começo, não rola não. Por que eu não fui revanche contra o Droida? Porque aquele lá está osso. Melhor testar os outros. Tiro... E quero. O que jogar, o que jogar. Belo férreo ou asa-luz? Belo férreo, né? Atacar fácil. Por enquanto eu não consigo matar esse lobo. E é claro que ele tinha um raio. Meu plano de buffar a arqueira elfca e atacar o lobo foi por água abaixo. Agora eu tenho que jogar o asa-luz. Agora são os amigos, oi, amigo! Seus outros lacais têm rapidez. Essa é boa. Eu tenho que tirar logo esse lobo. Ele buffa muito os cards dele. Vamos tirar esse totem pra... Evitar que ele taque muitas magias depois. É, atacar o meu asa-luz ele não vai. Vai atacar a face. Vamos ver o que eu posso fazer. Eu posso atacar um desses dois aqui, sobreviver com asa-luz. E tacar o sendin, né? Ou posso buffar o Berserker Amani. E depois eu taco o sendin. Não, na verdade eu vou buffar esse aqui. Porque aí eu posso eliminar uma das cartas e o totem não vai conseguir me matar. Nossa, ele já usou o sede de sangue? Tô perdendo muitos pontos de vida. Isso aqui eu tenho que tirar obrigatoriamente. Vou buffar o Berserker. Vou tirar essa bagaça. Vou colocar o sendin. Eu vou jogar essa. Eu quero preservar o sendin, mas ao mesmo tempo eu quero matar esse lacaio. Porque eu não sei como mais ele pode buffar essa carta. Será que eu mato ela ou não? É, eu vou matar por segurança. Pra tentar deixar eu provocar no campo a maior quantidade de tempo possível. É, o tempo possível do caramba, hein? Meus pontos de vida estão tão baixos. Estou pensando seriamente em colocar aquela carta de cura. É, isso aqui eu tenho que colocar. Não tem como. Tirar esses totens de qualquer forma pra ele não ficar buffando essas magias. Olha o tanto de magia que esse canalha tem. Ele usou esse touro de lava no Amani. Eu achei que ele ia usar aqui. Mas é claro, ele não matava aqui. Tá certo. E o Amani tava dando dor de cabeça. Muito dano. Isso aqui eu tenho que matar? Seus outros lacaios têm rapidez. Quer dizer que sempre que eu jogar um lacai, ele já pode chegar atacando outro lacai. Rapidez é assim. Você só pode atacar lacaios. Você não pode atacar face. É como se fosse uma investida inferior. A investida você pode atacar o que você quiser. Vamos ver. Estou pensando seriamente em tacar isso aqui. Porque vai que ele tacou alguma coisa forte no próximo turno. E aí eu posso tacar o ogrão e já chegar batendo. Na minha mente é assim que funciona, né? Vamos ver o que vai acontecer. É, tá vendo? Joguei o Yeti. Ele ganhou rapidez. No caso ele poderia atacar outro lacaios. A face não. Porque é o primeiro turno dele ainda. Esse totem é uma das melhores cartas do Xamã. Lacaios adjacentes tem mais dois de ataque. Eu utilizava muito esse totem no meu primeiro deck que eu confeccionei. Eu craftei o deck em torno de totens e cartas de sobrecarga. Foi, foi isso mesmo. Eu tinha alguns totens que convocavam cartas. Era muito bom. Vamos ver o que eu faço aqui. Eu vou ter que tirar essa bagaça. Não, deixa eu matar esse aqui primeiro, né? Deixa eu tirar isso aqui pra ele não bofar magia. Vamos jogar o gigante? Não, vamos jogar esses dois. Esse troll provavelmente tem tempestade de raios. Mas ele não consegue matar esse tanto de monstro forte. Outra carta que eu quero muito pegar. É uma carta comum que não pode ser alvo de feitiços nem de poderes heróicos. Dragoleta 232. Muito forte. Muito boa. Aqui já ganhamos. GG, essa partida foi boa. Vitória ou morte? Lutarei com honra. Não sei vocês, mas eu tô curtindo muito mais jogar no perito porque eu tô vendo os combos que o inimigo utiliza. A inteligência artificial subiu pra caramba. A diferença do normal pro perito é violenta. 1, 2, 3, 4. Mão boa. Só que eu não quero quebra-feitiço. Quebra-feitiço no início é ruim. É melhor deixar ele pra depois pra quebrar uma carta mais forte. Sempre falo isso, né? Toda vez que vem um quebra-feitiço eu falo isso. Já tô enjoado de saber. Dá-lhe justiça da luz. Por que eu taco isso aqui primeiro? Porque vai que vem o meu Corsário Terrível. Aí é bom já ter utilizado. Vou utilizar o meu. Ele vai buffar o dele. Na melhor das hipóteses, ele vai bater no meu Berserker Amani, vai buffar o meu. Aí eu mato dele com a Arqueira Élfica ou então com a arma. Na melhor das hipóteses. Vamos ver o que vai acontecer. Volte ao trabalho! É, na pior das hipóteses, eu já tomei 7 de dano na cara. E agora eu tenho que sacrificar o meu Amani. Eu quero muito mudar o ataque dele pra 1. Será que isso aqui vai dar certo? Vamos testar. Eu fiz burrice. Eu deveria ter atacado esta aqui. Não, ele ia morrer de qualquer jeito. Não tinha como. Não, não vai não. Vai morrer o caramba. Eu tinha arma ainda. Ainda bem que eu me lembrei disso. Ah, veio um executar. Até que nele não foi ruim. E vai que ele utilizava depois um ogro, um campeão de vento bravo, aí eu ia ficar puto. Bom, eu vou ter que utilizar o escudeiro Sendin. Vou ter que gastar essa arma pra depois eu poder utilizar isso aqui sem dó. Não taquei o Asa Luz pra não ter desperdício de mana e pra proteger aqui meus outros lacais. Senão ia sobrar um de mana e eu não tinha mais nada pra jogar. É, já foi um Elite Crocron. Volta só mais um. Acho que eu vou utilizar um Asa Luz e vou convocar o Recruta. Vamos ver o que veio. Investida custa um a menos para cada pirata aliado. Eu só tenho um pirata. Só tenho um Corsário. É uma boa carta, mas você tem que ter pirata pra cacete. Deixa eu matar isso aqui. Sei lá como é que ele pode buffar essas cartas. Mas geralmente o Guerreiro ele buffa a carta ferindo ela. Se ele ferisse a Arqueira, morria. Essa carta compre um card para cada personagem aliado ferido. No caso ele se considerou um aliado e comprou uma carta. Eu hein, não estava nem lembrado disso. Vou utilizar a Defensora. Vou matar isso aqui. Summonar. Quando vocês puderem tirar vantagem da arma, utilize a arma em vez de lacalho, cara. Sempre é a melhor opção. Tente usar isso. Minha lâmina está com sede. Deixa eu mostrar as cartas pra vocês. Essa carta é a Armeira de Arate. Equipa uma arma 2 barra 2. É muito boa pra Guerreiro, porque Guerreiro utiliza várias armas. E essa carta aqui é um monstro do Guerreiro. Berserker de Espumante. Sempre que um lacalho receber dano, receba mais um de ataque. Tem gente com o deck de salvadores de Udum que está ganhando com essa carta no turno 4. Montaram uma coisa que não tem explicação. Isso aqui é muito roubado. Tem que morrer. Vou jogar um Sendin e vou jogar a Clériga. Precisamos purificar uma Sendin. Aí no próximo turno eu posso jogar o Senhor da Guerra e vai buffar pra caramba. Dois executais já foram, dá pra ver aqui. No Hearthstone Deck Tracker. Agora eu tô salvo. A carta de remoção que o Guerreiro tem ainda, que é muito forte, é a Briga. Aí sim ele consegue matar um Lacaio muito forte meu, mas o executar já era. É, isso aqui eu tenho que jogar. Ah, mas primeiro faz a coisa certa dessa vez. Aí agora sim. Foi buffado mais um, mais um pra cada outro Lacaio que eu tinha. Então, buffou um, dois, três, quatro, cinco. Correto. Eu tinha Letal com Consagração, causador de danos a todos os inimigos. Eu nem reparei. É, sobrou um Sendin ainda, tá lascado. GG já era. Faltou um Trisquinho pro level 8. Bom jovens, vou encerrar o vídeo por aqui. A gente não liberou mais nenhuma carta nova que eu queira colocar no deck. Então, por enquanto, é isto. Se cuidem, valeu e até mais. Fui!